Será que ainda vale a pena comprar o iPhone 7 Plus em 2023? Bom, e por qual motivo alguém iria querer comprar um iPhone desses em 2023? Um aparelho que foi lançado em 2016 e hoje já não recebe nenhuma atualização do sistema, exceto atualizações de correções. Talvez porque são os modelos mais acessíveis para quem quer um iPhone a todo custo. Mesmo sendo antigo, ainda consegue fazer ótimas fotos e é perfeito para gravar vídeos para o Instagram, TikTok e Facebook. O iPhone 7 Plus pode ser encontrado em versões com 32, 64, 128 ou 256 GB de armazenamento. A versão de 64 GB você conseguirá encontrar no LX usado ou na mão de amigos ou de vitrine em lojas do Instagram, Shopee e AliExpress, custando entre R$ 1.000 a R$ 1.500. O problema todo desse modelo é a bateria que não tem uma autonomia tão boa. Você terá um iPhone com todo o poder de câmera e desempenho que ele entrega, mas a bateria não será boa e certamente terá que recarregar ele duas vezes por dia. Uma coisa que os interessados em comprar um iPhone 7 Plus em 2023 devem ficar atentos é sobre a saúde da bateria. A capacidade da bateria que é mostrada no menu ajustes, bateria. Se a capacidade máxima estiver abaixo de 85%, eu não acho que seria um bom negócio comprar um aparelho dessa forma. Esse modelo que eu estou testando tem as digitais no botão central, como vocês podem ver. É legal e funciona bem. Você tem o slot do chip sem cartão de memória, esqueça cartão de memória nesses aparelhos aí da Apple. Os alto-falantes são ótimos, que inclusive é um outro grande recurso desse modelo. A reprodução de som aqui é imbatível. Gosto muito do interruptor dos iPhones para colocar o aparelho no modo silencioso rapidamente. Esse aqui também tem o iPhone 7 Plus. A tela tem uma qualidade legal, mesmo não sendo de altíssima resolução. E aqui nem precisa ser, porque economiza mais bateria e dá para assistir vídeos de boa em Full HD a 30fps. E no YouTube a 30fps ou a 60fps, na verdade. As câmeras são os maiores destaques. Você consegue fazer vídeos em 4K na traseira e Full HD na frontal. E a estabilização de vídeo é incrível, meus amigos. Um detalhe top nele também é a captação de áudio em gravação de vídeo em qualquer situação. Ou seja, mesmo você estando em um show e perto das caixas de som, o áudio não vai ficar estourado quando você gravar algum vídeo ali perto. Vocês estão percebendo que a estabilidade é muito boa, a captação de áudio também. Enfim, não há muitos comentários negativos acerca da gravação de vídeo dos iPhones, né? Porque eu acho, eu particularmente acho, gravação de vídeo é o ponto mais forte dos iPhones, seja o modelo que for. As fotos são muito boas, especialmente quando você faz selfies e também usa a câmera traseira para capturar fotos de pessoas. Sinceramente, não gosto da otimização de software dos iPhones para fazer fotos da natureza. Eu sempre acho que está faltando cores ali, saturação, sabe? Mas nada que um ajuste não resolva. Mas isso é uma coisa minha também, né? Se tem uma coisa que as pessoas não precisam se preocupar usando o iPhone, é se ele vai travar ou ficar lento com o tempo. Não fica! Esse aparelho é um animal em desempenho. E mesmo com 3GB de memória RAM, dá para deixar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Coisa que Android com 6GB de memória RAM, às vezes, não consegue fazer. Como se trata de um aparelho lançado em 2016, ele parou de receber novas versões do sistema, parando aí no iOS 15, mas continua recebendo atualizações de correções, como essa aí, que está disponível no aparelho, que vai para o iOS 15.7.2. Olha, pessoal, deixa eu dizer para vocês se vale a pena ou não. Vale a pena até vale. Porém, o ideal é colocar um pouco mais de grana e pegar ao menos o iPhone XR de 64GB, por exemplo. Fora isso, o iPhone 7 Plus é um aparelho bom para quem está iniciando no mundo do sistema da Apple. Mas logo, logo vai sentir vontade de pegar um outro um pouco melhor, como o próprio iPhone XR, por exemplo. Que já tem bateria maior, melhor, câmeras melhores e processador mais atualizado. De qualquer forma, a gente vai deixar alguns links de compra aí na descrição do vídeo, de lojas parceiras nossas. Lembrando que a Amazon agora é vendedora oficial de iPhones aqui no Brasil. Se de repente você quiser comprar um aparelho que ainda é fabricado pela Apple, como por exemplo, o iPhone 11, o iPhone 12, 13 e por aí vai. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pessoal e até a próxima.